salve salve minha galerinha concurseira mais uma aula de direito constitucional tendo como objeto de estudo a constituição do estado do piauí vamos para a nossa terceira e última aula sobre administração pública né trabalhando as chamadas disposições gerais então vamos trabalhar as disposições gerais mais uma vez na administração pública e esse bloco é de muita importância né porque a gente vai trabalhar é responsável da civil do estado vamos trabalhar improbidade administrativa então pontos que sempre sempre cai em prova e se eu tô dizendo que sempre cai em prova então meus amigos vamos estudar vamos cair para dentro né nesses estudos aqui nessa videoaula mas sempre suave na nave né vamos trabalhar vamos produzir vamos lá galerinha então aqui nós temos a nossa abelhinha concurseira então na verdade temos dois personagens né eu vou sempre trabalhar com dois personagens o dog concurseiro homenageando os nossos concurseiros e abelhinha concurseira homenageando nossas amigas concurseiras aí então todas as vezes que tiver uma pergunta não é algo que você queira esteja em dúvida né então você vai ter o domínio concurseiro todas as vezes que tiver uma coisa importante aí né você vai ter a nossa amiguinha aí abelha abelhinha concurseira então vamos lá então abelhinha porque você já tá dizendo é importante é importante o que é os atos de improbidade administrativa bem o que é improbidade administrativa você não tem um conceito na verdade não é sobre o que é improbidade administrativa você procurar nos livros de direito administrativo você não tem um conceito pronto de improbidade administrativa você sabe que improbidade administrativa né de uma forma geral ele vai ele vai colocar a lei 84 29 né que trata justamente sobre improbidade administrativa mas a idéia o que é improbidade administrativa administrativa quando o agente público não é ou um particular causa um prejuízo horário não é ou um agente público não é ele enriquece ilicitamente então são atos de improbidade administrativa causar prejuízo horário né o enriquecimento ilícito é atentar contra princípios da administração pública isso é improbidade a administrativa beleza bem então esses atos de improbidade como eu disse enriquecimento ilícito causar prejuízo horário importam quatro sanções quatro sanções quais são elas a suspensão dos direitos políticos perda da função pública em disponibilidade dos bens e ressarcimento ao então suspensão não era então suspensão não é ó perda da função pública em disponibilidade de bens e ressarcimento horário vou dar o bisuzinho aqui para você não ficar nunca mais esquecer ó o bisu é pires 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 né então perda indisponibilidade ressarcimento e suspensão dos direitos políticos então praticou atos de improbidade né o cara está com pires na mão então beleza pessoal então veja ó o que você precisa saber o que cai em prova vai cair na prova de vocês é a questão dessas sanções quais são as sanções quatro pires perda suspensão ressarcimento perda indisponibilidade ressarcimento suspensão mas obviamente eu não posso trazer aqui pra vocês não é apenas isso então só vai cair isso mas eu vou dar um um uma orientação um conceito não é sobre o que é a improbidade administrativa que seria enriquecimento seria é prejuízo apenas para você ter um conteúdo para você entender o que seria isso tá então a improbidade administrativa está previsto lá no artigo 37 parágrafo 4 da constituição federal não é estabelece que a lei sancionará os atos de improbidade essa lei é a lei 8429 eita rapaz é bronca viu essa lei é a lei 8429 tá certo é a lei que regulamenta aí os atos de improbidade administrativa e esses atos de improbidade administrativa né estabelece aí é três espécies na verdade ele a lei 8429 estabelecia três espécies mas foi acrescentado mais uma espécie que é foi o artigo 10 a então hoje hoje você tem enriquecimento ilícito os atos que causam danos ao erário público os atos de improbidade administrativa decorrente de concessão aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário então isso aqui foi acrescentado não é só tínhamos três e esse 10 a foi acrescentado e os atos que atentam contra os princípios da administração portão esses são os atos de improbidade a improbidade administrativa então vamos lá quais são os atos que geram enriquecimento ilícito que é o enriquecimento ilícito então constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito a perdição ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial então quando o indivícito Ofere qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade das entidades mencionadas no artigo 1º da Lei nº 84.29. E, notadamente, um exemplo, receber para si ou para outro dinheiro, bem imóvel ou imóvel, qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente de atribuições do agente público. Então, você tem aqui o famoso toco. É o famoso toco. Você receber. Então, todas as vezes que o cara chega para você, ó, se você é agente público, diz, ó, se você fizer isso, não é, eu te dou, se você ajeitar meu ato administrativo aqui, né, dá uma focinha nesse meu ato administrativo, eu te dou um dinheirinho para você, ou te dou um bem imóvel, não é, ó, some, vamos lá, o cara tem uma multa filha da puta, eu dou um exemplo legal aqui, o cara tem uma multa filha da puta do, aplicada pela Receita Federal. Aí o cara chega, vamos lá, de um milhão de reais, a multa é de um milhão. Mas tem multa sim, claro que tem, tem multa muito maiores, aplicada pela Receita. O cara chega, ó, tem uma multa de um milhão aí. Mas, se você fizer desaparecer essa multa, eu tenho um apartamento de 300 mil reais que eu passo para você. Enriquecimento ilícito. Entenderam aí? Vamos lá, vamos para outro. Atos de improbidade que causam dano ao erário público. Então, constitui ato de improbidade, a administrativa, que causa lesão ao erário. Erário é dinheiro, tá, pessoal? São os cofres públicos. Qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, quem seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos meios ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Mais uma vez, lei 84, 29. Exemplo, facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas. Então, aqui, eu vou, como agente público, eu vou facilitar ou até mesmo concorrer de alguma forma, né, para que o patrimônio público seja incorporado para o particular. Então, por exemplo, eu, vamos lá, existe um terreno público, um terreno público, que o cara particular, terreno muito grande, né, que é terreno público, mas a prefeitura não está nem aí para esse terreno, deixou para lá. Aí o cara chega e diz, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma certidão aí, uma certidão falsa, uma certidão de propriedade, para você dizer que esse imóvel é meu. Você aceitar quando aquele imóvel abandonado é meu e não da prefeitura. O cara chega lá, ó, se acertando propriedade aqui, né, é do imóvel, aí o cara foi lá, atestou que aquele, realmente, aquele imóvel era do particular e não da prefeitura. Então, ele facilitou o quê? Para a incorporação ao patrimônio particular, não é, de um acervo patrimonial que não era dele. Não é? Então, isso é o ato de improbidade administrativa, que causou prejuízo ao erário público. Outro exemplo aqui, outro ato de improbidade. São os atos, aqui a lei, aqui o artigo 10A, né, que foi incorporado. Os atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo primeiro do artigo 8º da lei complementar 116 de 31 de julho de 2003. E, por último, os atos que atentem contra princípios da administração pública. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, honestidade é um princípio da administração pública ligado ao quê? Que é a moralidade, imparcialidade ligado ao princípio, ao objetivo de quê? Da impessoalidade, legalidade, obviamente, é um princípio de lealdade às instituições. Exemplo, praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulando o regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Então, como eu disse a vocês, vocês não precisam saber esses atos administrativos, não é? Esses atos de improbidade administrativa, apenas eu trouxe para vocês, para vocês terem o conhecimento, não é? Quais são esses atos? Então, são quatro. E causar prejuízo horário, enriquecimento ilícito, atos de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário e atos que atentem contra os princípios da administração pública. Esses são os atos, mas vocês precisam saber quais são o quê? O que vocês precisam saber? Quais são as sanções? Quais são as sanções? O PIRES. Perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário e suspensão dos direitos políticos. É isso que vocês, obrigatoriamente, precisam saber. Tá? A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente servidor ou não que cause prejuízo horário ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Pessoal, obviamente, quando eu pratico, seja um ilícito civil, um ilícito administrativo, um ilícito penal, existe um prazo para o Estado entrar com a ação contra mim. Então, obviamente, porque esses crimes prescrevem, os ilícitos administrativos prescrevem, os ilícitos civis prescrevem. Obviamente, no campo criminal, penal, existem ilícitos penais que não prescrevem. São dois crimes que são imprescritíveis. Quais são eles? Racismo e ação de grupos armados são imprescritíveis. Todos os outros crimes prescrevem. Ou seja, o Estado tem que entrar com a ação para punir. Da mesma forma que o Estado entra com a ação para punir. Na esfera penal, na esfera administrativa também, o Estado tem que entrar com a ação para punir os ilícitos praticados pelo agente administrativo ou serve do público ou não. Então, o dispositivo para lá para o segundo diz que a lei estabelecerá esses prazos de pressão. Então, nós estamos diante de uma norma de eficácia limitada, né? Porque a lei ainda vai ser regulamentada. Então, todas as vezes que eu tenho uma norma que deve ser criada posteriormente, então eu tenho uma norma de eficácia limitada. Bem, e qual seria esse prazo? Em regra geral, os prazos de pressão são de cinco anos. Os prazos de prescrição são de cinco anos. Tá certo? Tranquilo? Então, vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dólar ou culpa. Isso se trata o quê? Da famosa responsabilidade civil. Responsabilidade civil. E o que é essa responsabilidade civil, Manuel? Olha aqui, nosso doguinho concurseiro já perguntando aqui o que é responsabilidade civil do Estado. Então, a responsabilidade civil do Estado, também chamada de responsabilidade extracontratual do Estado, é o dever que tem o Estado de indenizar os danos patrimoniais e morais que seus agentes, atuando em seu nome, causaram a esfera jurídica de terceiros. A ideia é que a atuação do Estado não pode causar prejuízo indevido aos particulares. E caso isso ocorre, o Estado deverá ser responsabilizado a ressarcir o prejuízo sofrido pelo particular. Como assim, Manuel? Veja. Obviamente, todo dano causado, ele deve ser o quê? Não é? Ele deve ser indenizado, deve ser reparado. Então, você já deve estar dizendo, é, não é? Porque eu acho que você já deve ter pensado, claro, Manuel. Se houve um dano causado pelo Estado, obviamente o Estado tem que pagar. Mas nem sempre foi assim, não é? Dizia-se que o Estado era irresponsável. Então, a primeira ideia é que o Estado, ao praticar um ato que causasse prejuízo a qualquer pessoa, o Estado não poderia ser responsabilizado. Então, você tinha uma teoria da irresponsabilidade do Estado. Mas, graças a Deus, com o direito administrativo moderno, você muda-se essa teoria, esse pensamento, e passa-se a ideia de que o Estado responsabiliza-se, sim, pelos danos que causarem a terceiros seus agentes ou pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Então, não é só o Estado que vai ressarcir o prejuízo quando seus agentes causarem, não. Mas também pessoas jurídicas de direito privado quando estiverem na prestação de um serviço público. Me dá um exemplo aí, Emmanuel. Não atinei ainda uma pessoa jurídica de direito privado que esteja na prestação de serviço público. Vamos lá. Empresa de transporte público. Como eles estão na prestação de serviço? Claro, pô. Se você for lá no artigo 6 da Constituição Federal, vai ver que são direitos sociais do Estado. Um desses direitos sociais é o transporte. Então, o Estado tem por obrigação, os direitos sociais são normas programáticas, são direitos positivos, ou seja, determinam a prestação de fazer do Estado. Então, o Estado tem que dar transporte ao povo. Mas só que o Estado não faz isso, não consegue fazer isso sozinho. O que ele faz? Ele outorga ou delega a outras pessoas para fazerem seu lugar. Então, por isso que um ou uma empresa de ônibus, quando presta, vai prestar um serviço público, ele faz através de uma concessão de serviço público. Por quê? Porque ele está realizando serviço que não é dele, é público. E para isso, para ele realizar o serviço, ele vai ir em contraprestação, ele cobra uma tarifa a gente para que realize esse serviço público. Então, imagina um ônibus, uma empresa de ônibus, colidindo e uma pessoa tenha contusões ou morra. O que vai acontecer? Essa empresa vai ser responsável em pagar a indenização. E, mano, se essa empresa não pagar, aí o Estado responde subsidiariamente. Porque foi o Estado que contratou. Então, se essa empresa não pagar, quem paga é o quê? É o Estado. Está certo? E o bom da responsabilidade civil em relação ao Estado é que é uma responsabilidade também chamada responsabilidade objetiva. E o que é essa responsabilidade objetiva? É que o ônibus da prova, ele inverte-se. Então, em uma colisão entre dois particulares, o cara bateu no meu carro. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que provar que aquele cara bateu no meu carro. Não é isso? Então, o cara bateu no seu carro. O que você tem que fazer para ganhar a indenização, para que seja reparador? Você tem que provar que aquele cara bateu no seu carro. Então, o ônibus da prova é teu. No caso da responsabilidade objetiva, no qual é a responsabilidade civil do Estado, o ônibus da prova inverte-se. Ou seja, quem tem que provar que não causou prejuízo a você é o Estado. Então, se uma viatura de polícia bate no meu carro, obviamente, eu vou para a justiça e vou dizer, ó, essa minha viatura aqui sofreu um prejuízo causado pela PM, pela viatura da PM e um prejuízo de 5 mil. Pronto, eu só preciso dizer isso, que houve um prejuízo de 5 mil. Cabe ao Estado provar que não foi a viatura que bateu no meu carro ou que foi culpa exclusiva minha da viatura bateu no carro. Então, o ônibus probando, que a gente chama o ônibus da prova, é todo do Estado. Então, é uma característica da responsabilidade civil do Estado. Beleza? Tranquilo? As reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, asseguradas à manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação para a auto externa e interna, da qualidade dos serviços. Então, aqui você tem, ó, a lei disciplinará as formas de participação do usuário, da administração pública direta, vou falar do artigo 45 depois, não se preocupe. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, vamos lá, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas à manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna da qualidade do serviço. Então, nós, como usuários, né, nós podemos fazer essa reclamação, né, sobre a prestação de serviços, né, sobre o atendimento ao usuário. Então, tudo isso, é, existe um princípio chamado princípio da participação popular. Então, podemos participar, como o próprio dispositivo fala, a lei disciplinará as formas de participação do usuário, não é, na administração pública direta e indireta. Então, é a chamada princípio da participação popular, onde nós, cidadãos, não é, podemos fiscalizar, podemos reclamar que a prestação de serviços públicos está uma merda, tá. Então, a gente faz isso, ó, a partir de uma reclamação, exercendo o que chamamos de direito de petição. Então, podemos exercer, né, essa participação popular através do direito de petição, tá. Outra forma de participação popular é o acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos do governo, observado o artigo 5º, opa, fui pra lá e não voltei pra cá. O acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos do governo, observado o artigo 5º, inciso 10, inciso 33, da Constituição Federal. É não é o que se refere ao artigo 5º, inciso 10. São inviolados a intimidade, vida privada, honra e a imagem, né, das pessoas. E o inciso 33 fala todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular, coletivo ou geral. Isso quer dizer o seguinte, que o dispositivo está querendo nos dizer que nós, enquanto cidadãos, podemos solicitar informações aos órgãos públicos e essas informações devem ser prestadas no prazo, não é, que determina a lei. Então, você pode pedir informação de interesse particular, você pode solicitar informação de interesse coletivo ou até mesmo informações de interesses gerais. Agora, o artigo 33, lembre-se, fala também das chamadas informações sigilosas. Então, quando essas informações forem imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, informações sigilosas, aí eu não posso obtê-las, não. Beleza? E, por último, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo do carro, emprego ou função da administração pública. Bem, e aí o artigo 45, eu deixei esse artigo 45 para o final, porque ele é mais amplo. Então, o artigo 45 fala da famosa requisição administrativa, famosa requisição administrativa, que está prevista lá no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. Ele diz, nos casos de calamidade pública previamente declarada, o poder público poderá requisitar por tempo determinado o uso e ocupação de bens e serviços privados respondendo pelos danos e custas decorrentes. Então, lembre-se da requisição administrativa, o Estado, o poder público, pode usar de um bem privado, de um bem privado, mas a indenização não vai ser prévia, vai ser posterior. Estão lembrados? A indenização vai ser posterior, se houver dano. Então, diante de uma calamidade pública, por exemplo, uma escola privada, vamos dizer, uma escola privada, choveu três dias sem parar aqui em Recife, ou seja, fodeu. Calamidade pública, 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 puta de uma calamidade, porque o que vai ter desabrigado, não vai ser brincadeira, aí, que fez a prefeitura do Recife. Colocou as pessoas nos prédios públicos, mas, mesmo assim, tem muitos desabrigados ainda. O que ele faz? Vai para os prédios particulares. Aí, foi para a escola, que lá tem muitas salas de aula, vai chegar para o dono da escola, a gente vai requisitar o seu prédio. Então, não vai pagar indenização nenhuma, até agora. Vai requisitar o prédio. Por quê? Porque é apenas o uso. Ele não está tomando. Numa desapropriação, a indenização seria prévia. Por quê? Porque na desapropriação, há perda do bem. Por isso que a indenização é prévia. Aqui não. Ele vai usar o prédio por tempo determinado. Que tempo determinado é isso? Enquanto houver as chuvas. Aí ele vai usar a propriedade. Acabou. Acabou a chuva, as pessoas já podem voltar para casa. Aí ele vai ver. Houve o dano? Não. Então, brigadinho aí. Beleza? Tchau e beijo. Houve o dano, ele vai lá e ressarça. Obviamente, na escola, sempre há dano, porque os alunos deixaram de comparecer, deixaram de pagar sua matrícula. Então, sempre há um dano. Então, esse dano é indenizado. Mas a ideia é que a indenização só vai ocorrer se houver dano. Beleza? Então, com isso, com esse artigo 45, terminamos mais uma aula de direito constitucional suave na nave, com muita fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!